Olha, time, eu tô... Oi, Bura, eu voto por a gente abandonar o Vitor, velho. É, abandona o Vitor mesmo. Pau no culo da CMzinho, é isso aí. Acho que ele tá mais seguro que a gente que tá aqui, né, velho? Lá em cima tem o quê? Ninguém vai perto do baileiro? É, mas como é que eu desço com a pau do martelo, viado? Puxa, já... O boss é esse aqui, é? É onde tá marcado de vermelho, não? Eu lacei, meu irmão. Ih... É aí mesmo, é aí mesmo. É aqui, cara. Véi, me ajuda aqui, pô. Como é que eu vou descer, véi?